Que delícia! Opa, eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu aqui, tá começando mais um SBT e você. Seja muito bem-vindo, meio dia e vinte, estamos ao vivo, programa que traz pra você alegria, informação, bem-estar, que cuida de você, da sua família todos os dias. E ó, tem o nosso canal aberto de comunicação, que é esse telefone que tá aqui embaixo, é o WhatsApp, e eu quero muito que você participe pra mandar beijinho, pra mandar sua sugestão de pauta, pra mandar sua pergunta também, tá bom? Vamos lá? Começa agora mais um SBT e você. O SBT e você começa agora e vamos falar de um assunto importante, o câncer de mama, e o que há de alívio na medicina pra esses pacientes. Além disso, a pele seca. Nessa época do ano, no inverno, será que precisamos hidratar mais? E também a propriedade dos chás, pra dor de garganta, dor de cabeça, dor no estômago. Será que eles funcionam? Tudo isso agora no SBT e você. É, tudo isso e muito mais, porque eu tenho a tua companhia todos os dias, isso que é o mais gostoso. Ó, você mora aqui em São José do Rio Preto, vamos dar uma olhada agora nos prêmios do Saúde e CAP? Ó, tão demais. Você tem que aproveitar, porque no primeiro prêmio tem um Kwid Life, no segundo prêmio tem um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort, e no quarto prêmio uma S10 Cabine Dupla. Olha quanto carro bacana, hein? Ainda tem mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 1.500. O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior, domingo, dia 15 do sete, às 10 horas da manhã. E lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Então aproveite e compre já o seu, tá bom? Bom, vamos começar nosso programa hoje falando de um assunto muito importante. O jornal, nosso jornal Primeira Edição, também falou disso ontem, fez uma matéria. E hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui com mais informação pra nós, mulheres. Olha, no final de maio, a apresentadora Ana Furtado compartilhou com o nosso público que estava com câncer de mama, né? Essa daqui é a foto que ela divulgou, ó, dizendo que ela fez a primeira sessão de quimioterapia dela. Então ela já gravou um, ela já gravou a dois, ela já gravou a três, não sei se entre ontem e hoje ela já fez mais algum procedimento. E ela aumentou muito os números de seguidores dela, ela aumentou muito a conscientização das pessoas que gostam, né, dela como profissional e agora estão torcendo pra que ela se recupere o mais rápido possível, né? Ela trouxe à tona de novo essa discussão sobre o câncer de mama. E esse é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, porque eu acho que a prevenção ainda é o melhor caminho. Mas quem vai falar mesmo é o doutor Nilton Bordinho, ele é mastologista e cancerologista. Tudo bom, doutor Nilton? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. A gente falou da Ana Furtado pra começar o nosso assunto, porque eu acho legal quando uma atriz encara, como qualquer pessoa, né? Eu tô falando dela porque ela é uma pessoa pública. Mas quando a mulher, ela encara essa situação de uma maneira positiva, como ela tá encarando, e uma maneira de passar pra frente o que ela tá passando, né? O dia a dia, né? Ela falou da químio, ela tá falando do que ela tá usando no cabelo, ela tá falando do maiô que ela tá usando com filtro solar. Ou seja, ela tá se cuidando e passando por isso. Essa conscientização é bacana, doutor? É legal quando uma pessoa pública posta tudo isso? Eu acho que é importante porque conscientiza todas as mulheres a respeito da importância do diagnóstico precoce, de procurar atendimento, fazer os exames preventivos. E também essa aceitação dela, a aceitação em relação ao tratamento cirúrgico, quimioterapia, é fundamental. Quando a mulher aceita os tratamentos que são realizados, ela vai evoluir sempre bem naquele segmento durante o tratamento. Essa aceitação é importante pra ela saber qual é a importância daqueles procedimentos que estão sendo realizados, né? Por que que eu tô fazendo a quimioterapia? Eu faço a quimioterapia hoje, eu vou ter queda de cabelo, mas qual é a importância hoje? A importância está, depois de alguns anos, que ela vai ter um aumento da sobrevida e da taxa de cura. Esses tratamentos são chamados de tratamentos adjuvantes. São tratamentos que eu ainda não tenho uma doença sistêmica em outro lugar do organismo, não tenho nada fora da área mamária. Eu estou prevenindo no futuro que não tenha o aparecimento de outras lesões fora da área mamária, entende? Então é importante a mulher se conscientizar e aceitar e entender os tratamentos que são realizados. Ainda é um número preocupante, doutor? Os casos têm diminuído ou as mulheres estão se cuidando mais, estão sabendo que tem que fazer o autoexame, a mamografia e procurar também o médico? Vamos entender o que é prevenção, né? Prevenção, eu tenho a prevenção primária quando eu trato sem ter a doença. E eu tenho a prevenção secundária que é quando eu faço o diagnóstico precoce. O câncer de mama geralmente é diagnóstico precoce, é mamografia. A mulher tem que fazer os exames médicos, radiológicos, que é mamografia periodicamente. O critério que se segue, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, mamografia é dos 50 aos 69 anos e 2 em 2 anos. E segundo as sociedades médicas, a sociedade brasileira de mastologia é dos 40 anos anualmente. Não existe nada de erro nisso. Tem países desenvolvidos que os exames são feitos até de 3 em 3 anos, entende? Mas tem que fazer a mamografia quando você tiver esse recurso. A mamografia, o câncer de mama, ela é, tem algum fator genético, doutor? Se meu avô, minha avó teve, se a minha mãe teve, eu posso ter também? Em cada 10 mulheres com câncer de mama, uma é hereditário. Hereditário é aquele que eu faço, avalio a família dela e vejo que ela mãe teve, a avó teve, a irmã teve. Quando eu tenho 3 parentes em primeiro grau entre si, é uma doença hereditária já comprovada. Certo. Caso contrário, eu teria que ter alguns outros critérios para avaliar a necessidade de fazer exame genético. Por exemplo, câncer de mama numa mulher jovem, ela tem 30 anos, tem câncer de mama, será que não é uma doença herdada? Tá. Alguma mutação que ela teve, já nasceu com aquela propensão, entende? Porque o câncer de mama, ele aumenta progressivamente com a idade. Então, nascer mulher e o aumento da idade aumenta o risco dela desenvolver o câncer de mama. Tá certo? Certo. No Brasil, em cada 100 mil mulheres, eu tenho 56 casos de câncer de mama. Você fala, não, é uma epidemia. Em Rio Preto, eu vi agora a avaliação do, como é que chama, censo econômico de 2017, fala que em São José do Rio Preto tem 200 mil mulheres. Sim. Se eu contar talhado e badibacida, dá 212. Sim. Vou ter 56 casos em cada 100 mil mulheres. E daí vai dar, em São José do Rio Preto, 135 mulheres ao ano terão câncer de mama. Fica aparecendo uma epidemia? Não. Porque os tratamentos melhoraram e a mortalidade diminuiu. Então, a gente, com o tempo, começa a conhecer pessoas com câncer de mama. Amigas, né? Sim. Porque a gente vai tendo a idade desse aparecimento. Então, fica aparecendo uma epidemia. Mas não é. Não existe uma epidemia. Não é. A mortalidade em Rio Preto, pelo censo, é de 15 mulheres em cada 100 mil mulheres. Em cada 100 mil mulheres ao ano. Eu tenho, então, em São José do Rio Preto, 35 mortes por câncer de mama nas mulheres em São José do Rio Preto. Entendi. Então, no Brasil, é 56 casos em 100 mil mulheres ao ano. A mortalidade é em torno de 15, né? 15 em cada 100 mil mulheres ao ano. Sempre que a gente fala em câncer, né, doutora, a palavra assusta muito. Então, é muito gostoso a gente conseguir esclarecer tudo isso e falar que a gente tem que enfrentar, né, da maneira mais positiva. E a aceitação é muito importante, como você falou, dos tratamentos e tudo mais. Depois, a gente vai continuar nosso bate-papo para falar sobre a quimioterapia, para falar sobre a radioterapia também. A diferença de uma e da outra. O que esse medicamento faz no corpo da mulher e por que ele combate o câncer. Porque tem gente que é contra esse tratamento. Ah, vai cair cabelo, vai isso. Mas não, você tem que saber realmente o que ele vai fazer de benefícios para você. Daqui a pouco eu volto, tá, doutor? Ok, tudo bem. Porque agora eu vou falar de pele seca, que também é outro problema, viu? É outro problema que nós, mulheres e homens, sofremos, principalmente quando esfriam um pouquinho, né? A gente vai conhecer agora os locais do corpo que mais ressecam, tá? A doutora Ana está aqui comigo, dermatologista. Tudo bom, querida? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina que é isso. É verdade que esfria um pouquinho, a gente já tem que tomar um outro cuidado com a nossa pele? Sim, a pele ela pode ser mista, oleosa no verão, mas no inverno ela pode mudar, né? Esse aspecto e a maioria das pessoas acabam desenvolvendo a pele seca no inverno. Porque tomam um banho mais prolongado, né? Porque tomam um banho mais quente. Isso retira aquele manto hidrolipídico da nossa pele e deixa a pele mais seca. Homem e mulher? Homem e mulher, homem e mulher, os dois sofrem com esse problema. Olha só, agora você sabe quais são os lugares do nosso corpo que mais ressecam? Vamos ver, eu acho que quase tudo, mas vamos ver. Primeiro é o colo, não imaginei. Sim, é uma região, todas as regiões do corpo elas podem ressecar mais, mas as regiões que sofrem ação ultravioleta também, e sofrem ação do vento, estão mais expostas, elas também são mais propensas ao ressecamento. E tem cremes específicos para a área do colo. Sim, sim, a gente pode aplicar algum creme específico conforme a oleosidade. Essa história de usar o mesmo creme no rosto e no corpo, não pode, né? A gente tem cremes específicos para cada região do corpo, né? Ouviu direitinho? Não vai passar o mesmo no rosto e no corpo. Diferente, bem diferente. E muda a idade, muda a pele, tanta coisa acontece. Vamos ver mais uma região. As costas. As costas, pois é. Como diminui a sudorese, também é um dos fatores que pode diminuir. E o que a gente percebe, algumas pessoas começam a desenvolver lesões esbranquiçadas nas costas, né? Coceira, prurido, são sintomas que a pele pode estar mais ressecada nesse local. Doutora, é muito difícil cuidar das nossas costas, né? Hidratar, alcançar ali, né? Alcançar, porque não tem a flexibilidade. O que a gente faz? Uma boa dica é essa do banho, né? O banho não pode ser muito demorado, no máximo 10 minutos e de preferência banho morno. Ah, mas está friozinho, né? O que eu vou fazer? Pode tentar colocar um aquecedor ali no banheiro antes de começar o banho. Para não aumentar a água, porque, ó, doutora, eu confesso. Isso, a temperatura do chuveiro. Temperatura do meu chuveiro, gente, se tivesse 5 pontinhos, estava lá no 5, viu? É água fervendo. Não, não é quente, não é fervendo. É o que a gente não recomenda na porta para não ter a pele seca, tá? Está vendo, Mira Filizola? Não pode, não pode. Ok, vamos lá? Os nossos braços, realmente, né? Às vezes você está trabalhando, você dá uma olhadinha aqui assim, você fala, nossa, está branquinho, ressecado. Sim, a gente percebe até uma leve descamação, também é uma área exposta ao sol, né? É uma área que sofre a ação do vento frio e totalmente exposta nos banhos mais quentes, né? Então, é uma região que a gente tem que redobrar o cuidado. Estou bem, pode continuar. Cotovelo. Especificamente. Chega a mudar de cor. Pois é. Não é, gente? Ainda mais em quem tem algumas doenças de pele, como a dermatite atópica, psoríase, ictiose, né? Piora muito essa região, pode até piorar, desenvolver lesões nessas regiões. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Assim que sair do banho, já passar o hidratante. Certo. No máximo, 3 minutinhos depois, dentro do próprio banheiro mesmo, já passa o hidratante. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar como é que a gente passa esse hidratante e mostrar para você os tipos de hidratante para você escolher direitinho, tá? Joelho. Mesma coisa do cotovelo? Mesma coisa do cotovelo. É uma área de dobra, né? Que a gente tem ali mais exposta. E é uma área que a pele fica mais grossa, né? Tá. Então, é uma região que a gente tem que redobrar, né? Muito bem. E as pernas? As pernas e os... Nossa. É. E os pés também, né? A canela, né, doutora? Toda essa região. Vai pôr uma sainha, não dá pra ficar com a perna branca ali, né? Gente, e daí parece que não adianta passar uma vez o creme, né? Às vezes a gente tem que reaplicar, né? Depende do grau, da intensidade que a pessoa tem uma pele seca, a gente tem que fazer mais aplicações do hidratante, né? E no nosso pé? O pé também. O pé é uma área que a gente tem a camada mais grossa. Os pés e as mãos são as camadas mais grossas da pele, são ali. Então, às vezes a pessoa começa a ficar com aquelas fissuras no pé, né? Essas queixas todas. Que a gente precisa, às vezes, usar alguns hidratantes à base de ureia, né? Tomar cuidado só gestante, que não pode usar muito os cremes com ureia. Tá. Mas é uma área muito importante de redobrar os cuidados no inverno. A gente deixa fechado ali no sapatinho também, né? Sim. Pensa que tá tudo bem, depois vai ver aquele pé rachado, né? Não vale. Ó, agora eu só queria te falar o seguinte. Todos esses lugares aqui, o colo, costas, braço, cotovelo, joelho, pernas e pé. Doutora, eu tenho que ter um creme pra cada partezinha do corpo? Eu tenho que ter um creme pra passar no meu joelho e cotovelo? Um creme específico pro colo e outro pro resto do corpo e outro pro pé? Como é que é? Na verdade, tudo depende do grau de desidratação daquela pele, né? Geralmente, a gente divide como dermatologista um creme pro rosto e um creme pro restante do corpo. Aí vai muito do nosso objetivo. Tem mulheres que preferem no colo usar um creme com anti-idade também no pescoço, nessa região. As pessoas que aparecem, né? No dorso das mãos, usar um creme com um pouquinho de anti-idade no rosto. Então, às vezes, nessa região, a gente sempre deixa um creminho mais específico pra essa localização. Mas a gente pode comprar um creme pra usar no restante do corpo após o banho. Isso. Pelo menos dividir esses dois tipos. Um pro rosto e um pro corpo. Mesmo porque a oleosidade dessas duas regiões são diferentes. Muito bem, doutora. Então, daqui a pouco você volta pra gente falar sobre os hidratantes, combinado? Tá ótimo. Pra explicar a diferença de gel, de fluido, de hidratante, de creme. Qual é que a gente compra, né? Pra gente saber. A gente sabe, tá bom? Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Obrigada. E eu quero continuar falando de vaidade, ó. Continuar falando de cuidados. Meninas, prestem atenção porque tem uma super novidade pra gente, ó. Vem aí uma nova Lojas Lívia. A gente sabe o quanto que a autoestima é importante, não é mesmo? Tá confiante nas nossas decisões. Ter certeza daquilo que a gente acredita é maravilhoso. E me fala uma coisa, tem coisa mais gostosa que tá linda, produzida, cheirosa, charmosa todo dia? Quem é que não quer, né? A gente sai de casa assim e é muito gostoso. É uma sensação única. Então, agora vem aí pra ajudar a gente em tudo isso a se sentir assim todos os dias. É a nova Lojas Lívia. Um lugar completíssimo, pensado nos mínimos detalhes, especialmente pra gente. Ó, presta atenção. Vai ter cafeteria argentina, showroom de móveis, estacionamento pra 90 carros e todos aqueles produtos que a gente adora. A nova loja conta ainda com o espaço blogueira, um salão de eventos e muito mais, tá? Há quase 40 anos no ramo da beleza. A Lojas Lívia é uma das redes de perfumaria referência em todo o Brasil. Então, vamos aproveitar, né? Você já sabe, não tem como ficar de fora dessa. A loja é enorme, inauguração dia 12, na rua Jorge Tibiriçá, esquina com a Coronel, aqui bem no centro de São José do Rio Preto. Então, vem aí uma nova Lojas Lívia, linda como toda mulher, ok? Aproveite e vá lá conhecer que tá show. Ó, vou pro rápido intervalo, volto já já, pra gente continuar nosso bate-papo sobre câncer de mama. Vou te mostrar os hidratantes também, os mais legais pra gente escolher. E também o poder das ervas, dos chás, os seus benefícios. Você já tomou chá pra dor de garganta? Eu aposto que sim. A gente vai conhecer todos eles, tá? Já volto. Já tô de volta e agora é o recadinho pra você que mora em Aracatuba, presidente prudente. Ó, um beijo pra toda essa região aí. A gente tem uma ótima audiência de todas essas cidades. E ó, você tem que comprar o seu certificado de contribuição porque tem muito carro bacana. Dá uma olhada só. No primeiro prêmio tem um Kwid Life, esse carro toma graça. No segundo prêmio, um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, uma S10 Cabine Dupla. Tem ainda os giros da sorte. São mais 10 chances de você ganhar. Prêmios de R$ 1.500,00 pra cada ganhador, hein? O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior, no domingo, dia 15, às 9 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra vocês, tá? No outro bloco, a gente conversou sobre o câncer de mama. Daqui a pouco a gente retoma o assunto. E também mostramos as áreas do corpo que mais ressecam quando a gente fica nesse tempo mais friozinho. Se você perdeu, depois você corre lá no nosso Facebook. Você pode rever o programa na íntegra, tá bom? A doutora Ana Cristina Alonso, que é dermatologista, já conversou comigo e agora vai falar sobre os cremes, sobre gel, sobre fluido. Tem muita coisa no mercado hoje, né, doutora? Muitos tipos. Muitos tipos de cremes, né, hidratantes. Eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente citar, né? O que que poderia usar no rosto, não esquecer da área dos lábios também. Ah, e é verdade, é verdade. Vamos começar pelos lábios, então? Sim. São esses pequenininhos aqui da frente. Sim, esses são alguns exemplos, né, de hidratantes labiais que a gente pode reaplicar aí até três vezes ao dia. Além desses, a gente tem a popular manteiga de cacau também. A manteiga de cacau é bacana? Sim, sim, é uma manteiga. A manteiga, ela é mais hidratante, então ela é mais recomendada pra essas áreas de mucosa mesmo, né, que ressecam bastante. Então... Nós estamos mostrando aqui alguns produtos independente de marca, tá, gente? Aqui são exemplos, mas assim, a variedade que você encontra no mercado é muito grande, de marcas inclusive. Então, quer dizer, aqui o mais importante, né, doutora, é a gente mostrar o que que é o creme e o que que a gente pode usar. Por exemplo, se a pessoa usar um creme errado no rosto, ela vai sentir, vai nascer uma espinha, talvez, ou vai ressecar. Sim, exatamente, pode ficar com a pele oleosa. O mais importante é tentar identificar qual o seu tipo de pele, né? Aquela pele que ela acorda seca, mas ela vai brilhando ao longo do dia, a gente chama da pele mista, que tem aquela zona T do rosto, né? Ela pode ser uma pele mais mista e se você passa um produto em creme, em pomada nessa região, ou até uma manteiga mesmo, como a gente citou, a manteiga de cacau, ela pode ficar muito oleosa e surgiu o aparecimento de acne, né? Então a gente evita, usa produtos mais fluidos pra quem tem esse tipo de pele. Quem já tá acostumado a usar um creme no rosto e um creme no corpo, doutora, nessa época do ano tem que mudar pra algum mais forte, talvez? Sim, dependendo do ressecamento, né, do tipo de pele que tenha, a gente acaba mudando. Não é pra escolher o creme só pelo cheirinho, né? É muito comum a pessoa chegar lá na prateleira, tem muitos tipos de creme, né? E como é que a gente vai escolher? Vamos escolher pelo cheiro. Não, vamos escolher pelo que tem naquele creme, como que ele pode fazer bem pra minha pele, né? Então a gente trouxe vários exemplos aqui. O que são esses daqui? Isso, existem em loção, né? O loção é um produto, ele é mais espalhabilidade, ele é mais fácil. Então pra aquelas pessoas que têm dificuldades, uma pessoa mais idosa, que tem dificuldade de ficar esparramando, que não gosta de ficar com a pele muito melecada, o loção é o ideal pra gente estar usando. Ele espalha mais rápido, só que ele não tem um poder de hidratação tão grande quanto o creme. Você sentiu, tá usando uma loção, ah, mas ainda não tá hidratando o suficiente? Vamos passar pra um produto em creme, né? Que ele é mais consistente. Mais pesado. Mais pesado, isso. E às vezes até levar em conta, reaplicar. Pra as pessoas que não gostam de passar logo depois do banho, existem algumas opções que a gente usa no chuveiro, né? São opções que tem enxágue. Esse aqui, por exemplo? Isso, esse é um exemplo também que a gente pode usar durante o banho. Certo. Então, se uma pessoa tem dificuldade de não estar usando o creme depois do banho, é melhor, então, pelo menos que acrescente aí. E não use tanto sabão, né? Porque quando a gente aplica o sabão na hora do banho e a bucha, que é um hábito muito comum do brasileiro, a gente tira aquela camadinha de gordura que nos protege, na verdade. Não tem que usar bucha todo dia, então? Não. Olha lá. Na verdade, não. Tá vento? A gente não indica, porque a bucha faz uma esfoliação. Uma sujeirinha ali vai bem, então, nessas áreas mais ressecadas. Usar no máximo uma vez só por semana. Uma por semana? Uma vez por semana só. Tem gente que fala assim, ah, eu nem esfrego a minha canela na hora do banho com o sabonete, porque ela é ressecada. Também faz sentido, doutora? Sim, sim. Não precisa usar o sabão em todas as áreas do corpo. A gente recomenda usar mais axila, região genital, né? Ter a sua higiene ali de costume, mas não em tanta quantidade, né? E a gente prefere o sabonete síndete. Olha só. São aqueles sabonetes que não fazem muita espuma, não fazem muito sabão, porque esses não retiram totalmente essa camadinha de gordura da pele. Tem gente que toma mais de um banho por dia, né, doutora? Sim. Dois banhos, três, às vezes, né, quando aqui faz muito calor. Também não é bacana, então. Isso pode ser mais prejudicial, né? Pode ser mais prejudicial, porque a cada banho você retira mais esse manto hidrolipídico, né? Entendi. E aí você tem que hidratar e repor tudo que você perdeu no banho. Muito bem. E o creme para o rosto, como é que eu escolho? Os cremes para o rosto, dependendo do tipo da pele, a gente pode usar cremes para a pele mais sensível, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui também. É esse aqui? Isso. Esse e esse para o rosto são exemplos de cremes para a pele sensível, né? Esse aqui também. Quando a pessoa se expõe... Como que eu percebo que a minha pele é muito sensível? Logo depois do banho eu sinto uma leve ardência, eu já tenho uma descamação, eu passei um ácido uma vez na pele, algum produto e já deu uma sensibilidade. Então são indícios que essa pele pode estar mais sensibilizada, a gente aproveita e usa cremes mais específicos para essa região. Evita cheiro, perfume, corante, conservante, né? Até alguns tipos de maquiagem a gente acaba evitando nessa pele mais sensível. Então eu posso usar um creme para o meu rosto, posso ter um creme um pouco mais pesado para pé, cotovelo, joelho, canela, onde estiver mais ressecado aí no seu corpo. Sim. E uma loção para a barriga, para onde eu não passar esse creme mais pesado. Sim. Eu posso usar esse caminho? Sim, sim. Porque às vezes tem o mesmo creme, tem às vezes o fluido, tem a loção, tem o creme, não é? Exatamente. É dessa forma que a gente diferencia, né? Se você tiver muita dúvida, você pode consultar o seu dermatologista para ele te indicar, né, algum creme que seja mais específico para o seu tipo de pele. Mas geralmente é isso mesmo que você falou. A gente usa um creme em pomada para a região dos pés, joelho, cotovelo, nos braços, a região que está mais ressecada. Em loção, né, o fluido mais para a região do resto do corpo. Que não tem tanto. E para o rosto, assim, um gel creme, um serum, uma consistência mais leve, né? Até para as mulheres que gostam de usar maquiagem, por exemplo, não ter uma coisa tão pesada. Eu trouxe uma opção também para os homens que gostam de hidratar o pós-barba, né? Olha que legal, adoro. Que tem a solução, né? De pantalho, muito bom. Isso, então a gente espirra no pós-barba. Ah, difícil de passar um creme e fica toda a barba branca. Não, a gente tem uma opção para usar ali no pós-barba também. Então é livre de álcool, né? Não é? A gente usa mais para hidratar essa região. Os homens também têm que se cuidar muito bem. E tem produto para se cuidar hoje em dia, né? Sim, tem sim. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Foi excelente. A explicação foi ótima. Eu tenho certeza que agora ninguém mais vai ficar com a pele descascando em casa. É isso aí. Não é verdade? Então você cuidar. Pode usar e abusar dos cremes. Com certeza. Super necessário. Obrigada, viu? Obrigada. Agora eu quero saber o seguinte. Você de casa já tomou chá para dor de garganta? Já tomou chá para dor de estômago? Será que os chás funcionam? Quais os chás que a gente tem que usar na nossa casa? E ter sempre lá. Será que tem algum chá que previne doença? Uau! A Sandra Costiglioni. Castiglioni. Castiglioni, que é fitoterapeuta. Está aqui comigo. Tudo bem, meu amor? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada você pelo convite. Valeu. Coisa de vó, né? Vamos lá, filho. Vamos fazer um chazinho de limão com alho, com cravo, com canela, com... Né? Pronto. Toma que passa a sua dor de garganta, né? Os benefícios das plantas já são comprovados, né, Sandra? Comprovados, com certeza. Sabe, isso não é só coisa de vó, não. Quer dizer, é coisa de vó, mas a vó era muito inteligente. Ela sabia o que ela estava falando. Agora, será que eu posso realmente fazer como eu disse? Lógico que sendo um tratamento complementar, né, gente? Tô com uma dor de garganta. Que chá que eu uso? Tô com uma dor de estômago. Eu posso ir através das plantas buscar uma melhora? Com certeza. Hoje, as plantas têm tido muito estudo, muitas pesquisas, né? Ainda muito difícil de comprovação, mas tem feito pesquisas em ratos, né? Então, nós começamos o programa sobre tumor. A gente já tem pesquisa sobre diminuição dos tumores, os efeitos, a prevenção. Então, tudo isso tá sendo comprovado. E tem voltado muito o uso das plantas. Como você disse, as avós, as tias usavam as plantas pra tudo. Sim. Teve um tempo que não teve mais credibilidade, mas devido à forma de usar o chá. Entendi. Uma das coisas que a gente deixa bem claro, o chá, ele tem que ser fervido. A erva tem que ser fervida. Então, você usa uma raiz, por exemplo... Começa a ferver, eu desligo. Tá errado, então? Tá errado. Então, assim, o que é a dica? A água ferveu, você coloca a erva, né? Raiz, por exemplo, o IP roxo, ela tem que ter uma fervura de 10 minutos com o fogo baixo. Caramba! Senão, você não tira o princípio ativo da planta. Olha só! O IP roxo, você falou de garganta, né? Uma infecção pulmonar. Hoje, tá sendo estudado o IP com muita comprovação ao câncer de pulmão. Ah, é? Tá como um preventivo. Olha lá! E as vias aéreas, né? Então, tem os xaropes, pra tirar o catarro, o fluido, principalmente, do pulmão. Só que ela só vai fazer o efeito se ela foi fervida por 10 minutos. E como é que eu vou saber, Sandra, qual que eu tenho que ferver? Bom, a internet não fala pouco, mas como que a gente sabe? Tá, raiz, caule, são de 5 a 10 minutos. Ok. Tá? Folhas, 3 minutos. A flor, que é o caso, o hibisco, a calêndula, que é as plantinhas, que são as florzinhas, você baixou o fogo, começou a fervura, você desliga e abafa. Entende? Porque ela já... Isso. O hibisco mesmo já fica rapidinho, né? O hibisco já vai soltar. Porque o problema é que se você não ferver, você não tira o princípio ativo da planta. Né? Só com a fervura. Essa é a moringa. Pra que serve a moringa, Sandra? A moringa hoje, Miri, ela tá sendo... tem muitos estudos, né? Ela aumenta a série branca, né? Ela aumenta a imunidade. Então, aumentando a imunidade, você não adoece. Então, ela tem o preventivo, já tem vários estudos da moringa. A cúrcuma? Dá pra fazer chá de cúrcuma? Chá de cúrcuma. É mesmo? É, o chá... a cúrcuma hoje, ela já foi registrada como uma medicação. O laboratório da Shea já tem ela em cápsulas, né? Devido a ação anti-inflamatória, que ela tem. E ela libera um princípio ativo que ajuda na parte de memória e oxidação cerebral. Então, ela é um preventivo pro Alzheimer. Olha que bacana. É, e ela tá sendo muito usada pra dores, que são as dores de articulações, né? E o que tem usado muito também é a baixa da glicose. Ela ajuda pros diabéticos, ela vai ajudar também. A gente deixa bem claro que não vai deixar de tomar medicação. Isso, são coisas complementares. E complementares. É uma terapia que ela pode ser usada com os fármacos, que são as medicações da alopatia. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde, quanto de chá que ela precisa tomar? Ou se é todo dia, uma xícara? Ou ela vai tomar só quando ela tiver a dor, como se fosse um analgésico? Tá. A cúrcuma hoje, ela pode ser usada todos os dias. Então, o indicado é uma colher de café, o extrato dela puro, que é esse. Que é esse daqui. Isso. Na cápsula hoje... O que você põe na comida. Isso. Na cápsula hoje, você tem de 300 a 500 miligramas no dia. E você pode fazer... O chá, ele fica mais amargo. Você pode diluir só na água. A fervura da cúrcuma... Que ele é pozinho, né? Isso. Diferente dos outros. A fervura da cúrcuma, você já vai perder. Então, ela é utilizada como o açafrão, que a gente fala, que é a cúrcuma, né? Você pode pôr em cima do alimento, na salada, diluir direto na água e tá tomando. Muito bem. Gengibre, eu vou deixar pra depois. Isso. O hiperroxo, você tinha falado que tem que ferver 10 minutos. 10 minutos por ser uma raiz. Mas qual que é a indicação dele? A indicação é o preventivo do câncer de pulmão, tá? Olha só. Pra, principalmente, você tá com o eczema, uma pneumonia, ele vai ajudar a essa limpada, tá? Na parte, vias aéreas, tá? Mas tem aqui, graviola. Graviola. Essa é uma das plantas também já do nosso estudo. Nossa, que delícia, gente. Que cheiro bom, sangra. Ela é o preventivo hoje do câncer. Você tá brincando? Ela tem uma pesquisa muito fora do Brasil, tem pesquisas a mais fora do que aqui, com um tumor em ratos que diminuiu 56% o tamanho do tumor de próstata. Puxa. Ela paralisa a irrigação do tumor. Então, já tem muito estudo, tá? Continua ainda. Então, a graviola, hoje, ela tem esse benefício e ela é diurética. Ajuda nessa limpeza também do organismo. Então, se eu tomar um que aumenta a minha imunidade, o outro que previne. Isso. O outro que ajuda em todos os sentidos. A graviola... Eu posso fazer um mix de folhas, de raiz? Você pode estar usando. Uma dica assim, ó. O gengibre, por exemplo, você usar um dedinho do gengibre com uma colher de cúrcuma e o azeite. Você faz uma pasta. Você tá tirando toda a parte de estômago, digestivo e o preventivo pra saúde. Aí, mas aí faz essa pastinha aí? Faz essa pasta e você usa na salada, numa torrada, como um alimento. Olha lá, como se fosse um patezinho. Isso, um patezinho. Então, é gengibre, vamos repetir. Gengibre, cúrcuma e o azeite. No lugar da cúrcuma... Nossa, fica bem gostoso, né? Pra quem gosta de gengibre, é uma delícia, né? Muito gostoso. O chá do gengibre, você pode estar usando direto também. Gengibre eu uso, às vezes, quando eu tô com dor de garganta. Quando eu tô com alguma inflamação aqui, assim... Isso, devido ao efeito antiformatório. Tô fazendo a coisa certa? Correto. E o alho no meio, junto? Também. Aí, essa é a outra dica que eu ia dar. No lugar da cúrcuma, você pode usar o gengibre, o alho e o azeite. Ou a pimenta preta, né? Mas tem que ser a pimenta ou o grãozinho, não a pimenta... Não a moída. A moída, não. Tá. Porque a pimenta, ela tem o efeito benéfico, mas ela é do grãozinho. Tá. Por isso que a gente tem um moedor hoje, que você tritura a pimenta na hora. Perfeito. Não deixar ela... É melhor. A propriedade é melhor, sim. Melhor. Muito bem. Ok, esses daqui a gente fala daqui a pouco, ok? Que ainda tem espinheira santa, dente de leão... Canela de velho. Canela de velho? É. Canela de velho, pra dores. Será que tá ressecada essa canela de velho? Será que ele tá hidratando? Essa vai ficar hidratada. Tive que pensar. Veio na minha mente uma canela de velho. Desculpa, mas veio. Todo mundo brinca. Eu já volto, tá? Eu já volto, tá? Já volto. Conhecia, doutor, canela de velho? Não, já. Já conhecia? Já. Olha só, eu não conhecia, não. Tirou da minha? Canela de velho? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar com você o seguinte, ó. Você vai curtir a expô em Arasatuba? Já tá pensando, né? Já sabe. Então você tem que aproveitar também, pra dar uma olhadinha, em um dos melhores rebanhos da raça Senepol da região, viu? É o terceiro shopping rural da feira agropecuária. Dá só uma olhada. ...da raça Chinchinelo Senepol, no terceiro shopping rural. No Brasil, gente, os primeiros animais chegaram há 15 anos importados dos melhores rebanhos dos Estados Unidos e das Ilhas Virgens, devido à genética, né? Especialistas brasileiros multiplicaram a qualidade, fazendo do Brasil um celeiro da genética mundial. Então, qualidade e procedência em um dos melhores rebanhos da região. Então, olha, vai lá, conheça o pavilhão da Chinchinelo Senepol e faça já o seu negócio. Você que é empreendedor, pecuarista, você não pode perder de jeito nenhum. É o terceiro shopping rural Chinchinelo Senepol, que acontece de 6 a 15 de julho, na Expo Arasatuba. Aproveite, tá bom? Bom, agora a gente vai conhecer umas curiosidades das Copas. Depois a gente vai para o intervalo e na volta tem mais chá para a gente conversar sobre as propriedades e também vamos falar mais um pouco sobre o câncer de mama. Eu já volto. Na final da Copa da Itália, em 1990, o árbitro esqueceu de olhar o tempo no relógio. E o primeiro tempo chegou aos 53 minutos. Quase uma hora da hora da tarde, falta um minutinho. Espero que o seu almoço esteja delicioso. Eu vou comer só daqui a pouquinho. Que bom que você está aqui fazendo companhia para mim. E olha, agora, você que gosta de economia, presta muita atenção, porque você vai ter novidade e preço baixo. O Max Atacadista abre amanhã a sua segunda loja aqui em São José do Rio Preto com uma mega venda de inauguração. Então você, dona de casa, você que quer aí abastecer a dispensa, pagando menos em tudo, você tem que aproveitar. Você que é comerciante também, tá? Aproveite para reforçar os seus estoques e aumentar a lucratividade, ó, comprando mais barato. O novo Max Atacadista fica na Antônio Marques dos Santos. É enorme, gente. Com amplo estacionamento, uma loja super moderna e sustentável. Olha que legal, né? Com um estoque gigante à sua disposição. O Max negocia com os fornecedores e repassa o preço de atacado direto para a gente. Então ele reduz o valor total na hora que você vai pagar aí as suas compras. Mega venda de inauguração, hein? Você tem que passar por lá da segunda loja. A Max Atacadista é compromisso com o preço baixo todos os dias. Aproveite, tá? Bom, vamos continuar falando dos chás, que eu quero conhecer a canela do velho. Ou melhor, a canela de velho, que ficou na minha cabeça agora. Cada nome, né? É, canela de velho. Nem parece uma canela? Não, é utilizada a folha. Deixa eu cheirar a canela do velho. Vou cheirar. Não tem cheiro de nada. Não, essa não. E também o sabor... Que bom. É, o sabor também é tranquilo, dá para tomar. É bem gostosinho para estar tomando. Uma coisa que eu esqueci de comentar, tá? Os chás não podem usar açúcar. Então, o chá é da erva. Ferveu, sem açúcar. Viu? O pessoal quer tomar o chazinho, coloca um monte de açúcar. Tá? Tirando o princípio ativo, benefício da planta. Nem mel? O mel pode, mas tem que ter cuidado com... Isso, pouquinho. Pouquinho pode. Ufa. Tá? Principalmente não está muito amargo, né? Isso, do gengibre. E você pode fazer também com o mel para a garganta, como você disse. Maravilha. Mais um mel, mas cuidado só se não tiver a glicemia alterada. Perfeito. Tá? E a canela de velho, ela... De velho, eu estou falando errado. É, canela de velho. Ela está sendo muito usada para dores das articulações. Que é artrite, artrose, dores das articulações devido à idade, a perda da cartilagem, né? Ter a ação anti-inflamatória, tá? Então, ao invés de você estar usando o anti-inflamatório para te aliviar a dor, a canela de velho já tem os estudos da... Posso tomar na hora que eu estou com a dor? Você acha que já... Você pode tomar ou tem que tomar todo dia? É, a gente orienta, no caso da crise, três xícaras ao dia. Tá. Tá? Você faz manhã, pós-almoço e noite, manhã e noite. Dá um alívio muito bom na parte da dor. E você falou agora de fazer de manhã à tarde à noite. Eu tenho que fazer um chá e tomar ele na hora, Sandra? Ou eu posso fazer esse chá de manhã, colocar numa jarrinha e deixar comigo no meu escritório e ir tomando durante o dia? Ou ele perde o efeito? Ele dura 24 horas. Tá. Tá? O chá são 24 horas. Fez pela manhã, toma até a noite. O que sobrou, joga fora. Joga fora. Não ferve a folha de novo. Não ferve a folha. Não dá pra reaproveitar. Na fervura, você tirou tudo de bom dele, consumiu o que sobrou, joga. Joga fora. Tá? A partir daí, você vai tomar a aguinha mais colorida, suja, mas sem o principio ativo. Ok. Tá? Dente de leão. Esse eu conhecia já. Dente de leão é... Também tem um nome estranho, mas conhecia. É a famosa pluminha, né? Que dá, se você tirar ela só pra ação, a plumagem e você utiliza as folhas e a raiz. Certo. Tá? E você pode triturar tudo. O dente de leão, hoje, ele é um desintoxicante do nosso organismo. Ajuda muito pra limpeza de fígado, né? E ele purifica a parte do nosso organismo, principalmente os efeitos da bebida, da gordura, do açúcar. Pós-churrasco, então. Pós-churrasco. A dor de cabeça provocada pela bebida, pelo excesso da gordura, o dente de leão, hoje, ele tem uma comprovação já maior do que a carqueja. O boldo. Olha lá. Melhor que o boldo. Melhor que o boldo. O boldo é mais o que a gente conhece, né? É, o dente de leão. A gente tá na ressarquinha, o boldinho amassado, aquela velha história. Isso, o dente de leão ainda não é tão conhecido, mas já tem também os estudos comprovados dele. Muito bem. Aquela ali é salsa parrilha. Salsa parrilha. Puxa. Salsa parrilha, hoje, é nosso depurativo pra ácido úrico, a famosa gota. Ela ajuda na limpeza do organismo, onde você elimina os cristais que formam a gota, forma o cálculo renal. Utilizado muito pra parte de pele, acne, furúnculo, ela dá uma limpeza, é um tonificante pro sangue. Olha que bacana, né? É, a salsa parrilha e é muito usada também pra quem tem a psoríase. É a psoríase em toda a parte de pele. Muito bem. E o último aqui é a espinheira santa. Isso. Também é conhecida já. É, a espinheira, ele é um preventivo da mucosa, né? Da parte estômago, azia, má digestão, refluxo. Então, ela também tem sido muito utilizada pra ajudar nessa acidez estômago. Muito bem. Sandra, eu que tava conversando com o doutor ali sobre o câncer de mama, né? É aquilo que a gente disse, ninguém quer passar por um câncer, mas muitas pessoas que passam enfrentam numa boa. E procuram alguns métodos pra ter um alívio, talvez, né? Em tudo que conseguir. Existe algum chá que alivia, por exemplo, após uma químio, alguma coisa assim? É, o gengibre, ele alivia muito os efeitos colaterais após a químio e a rádio, que são náuseas, vômito, a falta de apetite. Então, pode fazer o chá do gengibre. Só o gengibre? Só o gengibre, no caso, só ele. Corta um dedinho, que a gente fala do gengibre, mais ou menos 6 centímetros. Corta em fatiazinha. Ferve, deixa esfriar e vai tomando. Vai ajudar muito nesse efeito após a químio, né? E voltando na moringa, também pode ser usado pra aumento da imunidade. Que a químio também acaba dando essa baixa de imunidade dos efeitos que ela provoca. E aí a moringa vai auxiliar nessa parte de imunidade. A gente pode contar com os chazinhos na nossa vida, né? Com certeza. Que delícia tomar um chazinho, né, gente? Não é bom demais? Muito bom. Ainda mais quando ele faz bem pra nossa saúde. Sandra, obrigada por ter vindo, amor. Obrigada a você. Depois tem que me falar de um chá pra eu tirar essa roquidão. Tá. Pra ver se eu melhoro, olha. Desculpa, gente. É o tempo seco. Não tem jeito. De jeito, tô melhorando mesmo. Doutor, que bacana a gente poder contar com todos esses alívios, né? É verdade. É bom demais. É gostoso mesmo. Agora, me fala uma coisa. Um grande monstro, que as pessoas falam, né? O monstro do câncer é a quimioterapia. A temida quimioterapia, que vão perder os cabelos, que vai dar os sintomas que a Sandra falou, né? A náusea. Tem gente que passa muito mal, tem gente que não passa. Eu vi agora, a Ana Furtado colocou uma imagem que ela tá usando uma toca, né? Durante a quimioterapia, que inibe a perda dos cabelos, pelo menos previne, né? Essa daí que seria uma toca de hidrogel. Eu não conhecia, conheci agora através da postagem dela também, né? Doutor, o que é a quimio? Por que ela é tão temida? O que ela faz no nosso organismo? Bom, a quimioterapia, a célula cancerosa é uma célula que tem uma divisão exagerada, incoordenada, né? E se você tem um tumor, ele sai daquele lugar que ele está e vai pra circulação, né? Vai pros órgãos linfáticos, axila, linfonodos, vai pro resto do organismo e fica circulando. Então, a quimioterapia tem, por finalidade, essa quimioterapia chamada de adjuvante, que é um tratamento, antes de ter a metástase sistêmica, de combater essas células que estão circulando, né? Então, essas células vão entrar em divisão. E a quimioterapia faz com que as células que estejam em divisão, elas morram. Ou parem de dividir, entende? As células vão atuar, então, em todo o nosso organismo. Quais são as células que estão em divisão? Capilar. Aqui. Vai cair o cabelo. Por isso que cai o cabelo, então? Cai o cabelo, porque a quimioterapia atuou na célula que está dividindo. Vai atuar na mucosa. Mucosas são esse tecido, essa pele que recobre o estômago, o intestino. Vai dar ulcerações, estomatite, feridas na boca. Vai atuar nos glóbulos brancos que estão em divisão. Vai cair os leucócitos, as células que são responsáveis pela imunidade. Então, vai cair o leucócito e vai... Isso mostra que a quimioterapia está tendo um efeito. Está combatendo as células em divisão. Então, já foi pensando... O cabelo é triste, mas vamos dizer que nesse processo ela é um detalhe. Ela faz parte. Faz parte. Faz parte, porque mostra que a quimioterapia está tendo efeito. Então, já foi feito antes, usava-se garrotes, né? Garroteava a pele aqui, né? Coloca o cabeludo para diminuir a queda. E também acontece a divisão. A diminuição. A preocupação é sempre se essas células circulantes que estariam em divisão, se a gente não estaria causando algum problema também nessas células. Entende? Vocês recomendam, por exemplo, o uso dessa touca? Eu acho que na quimioterapia adjuvante, que é a quimioterapia na ausência da metástase, mas uma quimioterapia muito mais preventiva para o futuro, eu acredito que não teria grandes problemas. A quimioterapia pode ser adjuvante, que é essa quimioterapia. Eu posso ter uma quimioterapia primária, que é aquela que eu tenho um tumor grande na mama, que eu vou reduzir aquele tumor para tratar. Entende? Eu faço quimioterapia, diminui. E a quimioterapia paliativa, quando tem doença sistêmica, entende? Tem vários tipos. Geralmente a gente não usa, mas eu tenho nada contra e poderia ser utilizado assim, né? Muito bem. Tem uma perguntinha aqui, doutor, que chegou no nosso WhatsApp. Eu queria saber, por favor, se as mulheres que amamentam têm menos chance de ter câncer. É a Lorena de Paranapuã. Um beijo, Lorena. Obrigada pela tua pergunta. Ok. Ok, Lorena. Existem vários fatores protetores em relação ao câncer de mama. Um deles é ter filho antes dos 30 anos de idade. Esses fatores protetores são pequenos, né? Primeiro, ter filho antes dos 30 anos. Amamentar. Pelo menos um ano com ambas as mamas, somando todos os filhos. Eu tenho três filhos, quatro meses cada um, deu um ano. Então, esse daí é o fator protetor. Agora, os fatores protetores importantes hoje, que estão sendo vistos na mulher na menopausa, que é a que danha maior incidência, é diminuir a ingestão alcoólica. Parece que 10% das neoplasias mamárias hoje seriam preveníveis com três fatores. Um, diminuir a bebida alcoólica. Terceiro, manter o peso corporal certo. Né? É 25 quilogramas por metro quadrado. E o terceiro... Nossa, eu tenho que fazer a conta, doutor. Pera aí. O terceiro seria ter atividade física. Atividade física não é atividade física de ir à academia. Eu não tenho tempo para ir para a academia. Você trabalha onde? Tem uma escada? Por que você anda de elevador? Ande de escada. Sim. Você tem que ir até a esquina? Por que vai de carro? Vai a pé. Entende? Então, atividade física, ser ativa fisicamente. Esses três fatores associados, existe uma referência que diminuiria o risco de neoplasia mamária na menopausa em cerca de 10%. Então, isso é importante. Muito bem. Então, tem como a gente fazer, tem como a gente fazer sim, como a gente se cuidar sim, gente. Fazendo o autoexame, passando no médico. E eu acho assim, eu sempre falo que a gente tem que pecar pelo excesso. Então, qualquer coisa que você viu de diferente na sua mama, vai para o médico. Não fica pensando, será que é, será que não é? Não! Marca uma consulta e vai para o médico. Tira a sua dúvida, que é o melhor caminho mesmo, ainda é a prevenção, né, doutor? Muito obrigada por ter vindo, viu? Foi um prazer conhecê-lo. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E eu quero mandar um beijo para minha fãzinha de 9 anos. Olha que graça, gente. Mira, eu me chamo Ana Flávia, sou de Muritinga do Sul, tenho 9 anos, assisto sempre você com a minha família e eu gosto muito do seu programa e um monte de coração. Linda! Um beijo para você. Obrigada pela companhia sua e da tua família também, tá bom? E, ó, agora eu tenho um recado importante para você aí. Eu quero falar do Camarote Brahma, ó. Você quer se divertir em grande estilo na maior feira agropecuária do estado de São Paulo? Então, dá só uma olhada. O que você prefere? O sabor irresistível de chope Brahma durante toda a noite? Um espaço exclusivo para curtir de perto os maiores shows do sertanejo? Ou tudo isso junto em um único lugar? Vem aí, Camarote Brahma Arassatuba. O lugar que você já conhece com uma festa que sempre surpreende. De 6 a 15 de julho, na Expo Arassatuba. Ingressos em TotalAcesso.com. Beba com moderação. Viu só? Que legal, né? E você aí? Já garantiu seu lugar nessa festa? Então, corre lá que vai ser bom demais. Vai ter chope Brahma a noite toda, um jantar muito especial e os melhores shows da música sertaneja. Então, vem curtir tudo isso e muito mais no Camarote Brahma. Você pode comprar agora mesmo o seu ingresso no site TotalAcesso.com ou nos pontos de venda que eu vou te falar. No Shopping Praça Nova, Loja 170, no térreo que fica na Rua Carlos Pereira da Silva, 6 mil. Ou na bilheteria principal do recinto de exposições Clibas de Almeida Prado, Avenida Doutora Alcides Fagundes, Chagas, número 600. Então, o que não pode é você perder essa festa toda, tá? Aproveita e garanta lá o seu lugarzinho. Agora amanhã, claro que tem mais SBT em você e você tá junto comigo, né? Dá sua molhada, que legal. A gente vai fazer um artesanato para as crianças nas férias. Fazer brinquedo em casa. Você sabe o quanto que elas se divertem com pouco, não é verdade? Então, a gente vai aprender a fazer um artesanato muito legal de brinquedos, ok? E também falar sobre o ódio virtual. Você já fez alguma postagem na internet e recebeu alguns comentários agressivos, ofensivos até? Por que o ódio virtual tem aumentado tanto? Por que as pessoas fazem isso? A gente vai bater um papo, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã, meio de 15. Obrigada pela companhia de hoje. Fica com Deus, aproveite sua tarde e bye-bye. Oh Sol, vê se não esquece.